Tomar remédio por conta própria ou sem uma boa orientação médica pode gerar sérios danos ao paciente. E o que era para ajudar traz mais prejuízo à saúde. Problemas circulatórios, reumatismo, pressão alta. Para tratar tudo isso, a dona Esilda toma 10 remédios diferentes. Um, ela foi obrigada a abandonar. Que problema que o antibiótico trouxe para a senhora? É glaucoma. E o glaucoma é irreversível. E a senhora não sabia que não podia tomar esse remédio? De jeito nenhum. Segundo o Ministério da Saúde, 82% dos pacientes que utilizam 5 ou mais medicamentos de uso contínuo, como a dona Esilda, fazem isso de forma incorreta. Para evitar reações adversas, a dona de casa é assistida há 3 anos pelo programa Farmácia do Paraná. Neste mês é comemorado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Para saber como os paranaenses estão se medicando, o Conselho Regional de Farmácia vai aplicar um questionário em 15 municípios. Para cada 1 real destinado à compra e aquisição de medicamentos, necessitaria de mais 5 para solucionar problemas que são advindos desse mau uso ou desse uso irracional de medicamentos. É, aí não adianta, né, gente? Olha, se você tem dúvidas em relação ao que toma, tem mesmo que pedir ajuda. Inclusive, o Lucia Piquete traz informações agora de uma ação que ocorre amanhã em várias cidades aqui, não é, Luciano? Exatamente, Thaís, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o SBT Paraná. O Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado do Paraná faz essa ação em Curitiba amanhã na Boca Maldita. Uma ação para conscientizar as pessoas com relação ao uso racional de medicamentos. Essa ação, portanto, ela começa amanhã às 9 horas da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Quem passar por lá vai poder aferir a pressão, vai poder fazer também teste de glicemia e vai ser orientado também com relação ao descarte ideal das pílulas e também dos comprimidos. Essa ação, como você bem falou, acontece também em outros municípios, outros 8 municípios, como Ponta Grossa, Maringá e também Cascavel. Agora, com relação ao custo disso tudo, um estudo de um farmacêutico gaúcho chamado Gabriel Freitas aponta que os custos, além de graves causas para a nossa saúde, consequências graves para a nossa saúde, um prejuízo de 60 bilhões de reais por ano ao governo por causa do uso errado de medicamentos. Thaís. Obrigada, Luciano.